Então, o fato é que a investigação, ela está andando lentamente, correu rapidamente até que meu nome fosse, chegasse à imprensa. Hoje nós vamos decretar o ponto facultativo, vamos isolar o prédio, os estudantes, à medida que forem saindo, não retornarão. E com isso, com essa estratégia de saturação, nós pretendemos recuperar o espaço sem que haja uma necessidade para frente de confronto. Vamos entrar com a integração. Vai entrar de qualquer jeito. Nós vamos entrar hoje. Durante a execução da medida, ela se dê da forma pacífica, ordeira, consensual, evitando o máximo de confronto. A Polícia Militar de São Paulo é a melhor polícia do Brasil, e ela, principalmente o choque, trabalhei muito com o 2º Batalhão de Choque, ele dá curso no exterior. Então eu não acredito que haja qualquer tipo de violência, e confio no profissionalismo dessa polícia, que é uma polícia exemplar. Não vai haver violência, porque eu acho, nem confronto, porque esse é um dos objetivos de quem invade, que haja cenas para registrar eventual reação autoritária. Mas precisamos retomar, não podemos ser autoritários, nós temos que ter autoridade. A prensa vai poder entrar no plenário? Porque a gente não está podendo entrar. Não, nós estamos... Existe toda uma estratégia montada para que exista a saturação. Quanto mais de segurança, de... Enfim, quanto mais... O acesso ao plenário vai ficar... Fica restrito o acesso ao plenário. E na galeria? Mesmo na galeria? Nós estamos definindo isso. Está tudo dentro de uma estratégia justamente da saturação. Quanto mais você der palco... Quanto mais palco você der, mais difícil você ter.